Estradinha bonitinha, os caminhões passando lá em cima na outra estrada, olha que impressionante pessoal, eu não me assusto mais com isso, mas pra quem vem pra cá de vez em quando, leva uns sustos assim né. Então, entrando nos túneis, 3.146 metros de extensão esse túnel, acabou de aparecer ali, tem radares aqui, 80 km por hora aqui dentro, quando não tinha radar aqui dentro tinha muito acidente, muito acidente, era muito ruim vir pra cá assim, e agora já tá 7,5 km por litro, tudo bem por aqui. Silêncio absoluto, esse barulho que vocês estão ouvindo, eu tô em quarta marcha pra não deixar o carro deslanchar, lembrando pessoal que aqui é um declive acentuado né, o pessoal fala, mas por que você fica reduzindo o carro, porque pelo vídeo não parece que é um declive né, mas eu tô num declive realmente acentuado aqui, acabei de passar por um radar, você vê que o carro do lado esquerdo tá freando, colocando o pé no freio, eu não tô ó, ele vai com o pé no freio até o final da serra, e chegar lá embaixo se precisar de freio já era né, mas é isso, então aqui é um declive bem acentuado tá, então vim reduzindo aqui em quarto ó, se precisar joga uma terceirinha aqui, dá pra uma esticadinha, porque eu tenho que passar um radar 80, sem sobrecarregar os freios, Boa garoto, muito boa, muito boa, mais uma freadinha, reduzi pra terceira, passou o radar, vou deixar de terceira no manual, ele vai soltar normalmente pro D ó, muito bom isso também, Se você deixa o câmbio em drive, e troca no sequencial no volante, ele volta pras marchas sozinho aqui, volta pro drive sozinho, isso é muito bom, o consumo já melhorou significativamente, ó, 8.4 km por litro, 51 km rodados né, vamos pegar agora, saindo de imigrantes, os túneis acabaram, Agora vamos pegar acesso a outra rodovia, que dá acesso a Conego Rangoni Domênico, ou Conego Domênico Rangoni, não sei qual que é, se eu falei errado aqui, me perdoem, Olha lá, acesso pra Cubatão, Guarujá e Bertioga, pra quem não conhece, dia bonito né, ensolarado, mas nublado também, vídeo de estrada com compas, barulho de ventinho do ar condicionado, Carro vai muito bem aqui, obrigado, cadar a 110 km por hora ali na frente, vamos devagarzinho aqui, consumo médio tá se mantendo aqui, 8.3 km por litro, andando no 12 né pessoal, andando rápido demais, Tem que chegar lá 2 horas, diminuiu só 2 minutos o tempo, acho que nós vamos pegar uma chuvinha bem forte aí, mais um pouquinho da serrinha pra vocês, andando aqui, cambiando, o compas é muito bom, ó, deixando o giro subir um pouquinho, E aí ele joga a marcha sozinho, mais um radarzinho a 60 km por hora, vamos reduzir, sempre no câmbio aqui, pra poupar os freios, Estamos chegando aqui, ó, esse piso tem umas ranhuras nele, o carro fica dançando um pouquinho pra esquerda e pra direita, mas isso acontece com todos os carros que eu passo por aqui, viu? Mantém terceira, o problema é só que você tem que lembrar que ele tá, ó, já rodei agora e eu tava querendo que ele reduzisse, né, então tem que lembrar que você tá aqui na, reduzindo, né, Tem um Focus aqui, ó, na sola da bota aqui, ó, aliás, um Focus, um Up e um Onyx Plus, chegando aqui na entradinha pra estrada do litoral, logo depois que você sai aqui dessa rodovia pra entrar aqui pro litoral norte, Bertioga, tem um radar a 40 km por hora, É, a rodovia ali é 110, depois diminui pra 80, e aqui quando você entra aqui, ó, tem um radar a 40 km por hora ali, ó, então vamos de 40, 40 km por hora, ali o radar. A estradinha também é bonita, aqui começa a estradinha, na verdade, de mão dupla, a velocidade mais baixa é a antiga Rio Santos, a antiga rodovia Rio Santos, acho que ainda chama Rio Santos, não sei como chama. Passamos o primeiro posto policial, estamos atingindo a marca de quase 1.000 km rodados, tá faltando 90 km aí pros 1.000, mais um radarzinho aqui a 60. Lembrando que pegamos com 33,700, depois eu comecei a achar, pessoal, que era 33,500, acho que eu já passei mais de, depois eu vou olhar no documento, que eu recebo toda vez que eu retiro o carro de lá, mas depois eu achei que era realmente 33,500, acho que a gente já passou dos 1.000 km, mas não importa, o que importa é que o teste está sendo cumprido, e aqui é uma rodovia que tem bastante curva, o piso não é legal, a estrada não é legal, e é aqui que realmente o Compass mostra as suas qualidades, amortecer bem os buracos, isolamento acústico da cabine perfeito, muito bom. Lembrando que não é uma unidade novinha, né, porque às vezes quando o carro é novinho, qualquer carro não faz barulho e tal, esse aqui já tem quase 35.000 km, e tá indo bem aqui. Apreciem essa bela paisagem aqui, o pessoal sempre me pede pra mostrar um pouco da estrada também, tô mostrando pra vocês, olha que bacana. Bom, rodar nessa velocidade aqui com o Compass, você tem que ter um sonzinho bom aqui, é ideal comprar a versão, se você anda bastante nessa velocidade aqui, o ideal é você comprar aquela versão que tem os controles de frenagem, de emergência, de tudo, tomar um bom café antes de sair, porque esse carro aqui, a 90, 100 km por hora, você não escuta absolutamente nada, vou até desligar o ar-condicionado, Será que tem algum barulhinho aí pra vocês? Não sei. No máximo você escuta as rodas no chão, dependendo do piso aqui, mas nada, ó, nada, não escuta absolutamente nada. Aqui tem uma sacola ainda dentro do carro que tá fazendo esses barulhos, mas você não escuta nada, nada. E o consumo médio com álcool, 8,5 km por litro, 8,5 km por litro. Dei umas esticadas no motor lá, pra dar uma desamarrada aqui no carro, e parece que ele tá cada vez melhor, cada vez andando mais o Compass. A variação de combustível também interfere bastante, né? Em tempos de combustível caro, deve ter muita adulteração aí também, mas ele tá andando bastante o carro. Pessoal, só tô gravando quando eu tô dirigindo devagar, né? Estrada bem esburacada, cheio de buraquinho, o Compass vai aqui, ó, só dando uns toquinhos no buraco, sem fazer você se sentir muito. O carro seria balança pouco aqui nessa velocidade, 8,2 km por litro, 98,5 km rodados já. Muito boa, garoto, boa demais. Carro bom pra caramba. Lembrando que pra você que tá chegando agora, como eu disse no começo do vídeo, não é um vídeo de consumo, que visava o consumo, até porque tinha um compromisso pra chegar. Estamos concluindo mais um vídeo aqui sobre este carro, Compass 2.0 Flex, muito bom realmente, muito bom. Só sinto a falta aqui realmente no painel de eu conseguir configurar o consumo aqui médio e a autonomia do carro. Isso era muito importante ter realmente e não tem aqui nessa unidade. Não tinha no Renegade também, não tem aqui no Compass, mas no Argo, que é do grupo FCA, na versão de entrada, já tem também. Então, vai saber, né? Lembrando que se quer um carro de viagem, aquilo lá é mais pro circuito urbano, né? Ou seja, é mais difícil achar um posto na estrada do que achar na cidade. Então seria muito importante um carro com uma proposta familiar ter realmente o consumo marcando no computador de bordo. Olha que legal. Bem bonito, né? Chegando aqui na cidade de Bertioga, graças a Deus tudo certo com a viagem. Esse foi o vídeo de hoje, Compass Flex 2.0 2019, modelo 2020, já com 33.650 km rodados. Mais um vídeo contando um pouco da história do Compass. Fiquem à vontade pra fazer os comentários de vocês, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo. E até nossas próximas histórias. Muito obrigado pela audiência. Fui! Fui! Fui!